Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E deixa eu mostrar para vocês uma Luck Block muito fera mesmo galera Aqui para a versão 1.0 oficial do MCP E não é mod, é addons, o que deixa muito mais legal Porque você pode estar brindando um multiplayer e jogando com seus amigos Sem precisar jogar em outro launcher diretamente no MCP, certo? Então se você já curtiu, peço muito o seu apoio deixando aquele likezão maroto E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para estar recebendo os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias de Minecraft Pocket Edition E aqui na descrição do vídeo você vai estar encontrando o download desse addons E também o credits do criador, certo? E assim que você instalar, você pode estar clicando nos três pontinhos na aba da espada E pegando o ovo espal do porquinho, que é a Luck Block aí modificada E olha só a textura galera, tá muito fera, muito bem feita mesmo E agora vamos testar aqui a minha sorte ou azar, olha só Meu Deus, veio uma vaca mano, uma vaca... Ai, 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 já comecei no azar Não, meu Deus do céu, eu matei a faquinha Meu Deus galera, tive uma sorte e um azar Então vamos abrir aqui a próxima, deixa eu ver o que eu... Nossa senhora, tirei armas de madeira E lembrando que também spawnei normalmente no modo sobrevivência Já que é o ovo espal do porquinho modificado, ok? Olha só, vamos ver essa E essa aqui foi troll galera Vamos dar uma olhada nessa Nossa, uma ovelha Cadê os minérios? Agora veio o equipamento de ouro Que eu não sei o que é pior, se é madeira ou ouro galera Vem um village aqui, beleza Outro village? Ah não, village eu não quero não Vamos tirar... Ai, um creeper Meu Deus do céu galera Tem aqui umas que dá uns minérios muito legais Spawnei o Wither Nossa, e ele tá tipo do capiroto, velho Olha só Ele tá todo... Mano, o que que é isso? Caraca, ele tá teleportando muito rápido Nossa, quem tirar o Wither, mano Vai sofrer demais pra matar Sério, vai ter que tá muito bem equipado mesmo E eu não vou cansar enquanto não tirar meu diamante Cadê meu diamante? Eu quero meu diamante Opa, um creeper aqui Não quero creeper Agora veio a armadura de ferro, tá? Um pouco melhor, né? Mas eu sei... Eita, caraca Veio uma bola aqui do Wither Mas agora, galera Veio bastante minério Olha só Veio diamante Veio lápis azul e redstone Enfim, bastante minério mesmo E outro village aqui Nossa, galera Enfim Você pode estar tirando sorte ou azar Olha só Aqui vem alguns equipamentos de diamante E daí vai dar sorte de você, certo? E então, galera Basicamente isso daqui é a Lucky Block E agora eu vou estar mostrando pra vocês Como tá instalando esse addons E pra instalar é super fácil A primeira coisa que você vai precisar É de um gerenciador de arquivos E caso você não tenha Eu vou estar indicando o que eu uso Que é o Sfile Explorer E o link para download vai estar aqui na descrição do vídeo Caso você queira baixar e instalar em seus dispositivos, certo? E assim que você abrir o seu gerenciador de arquivos Você vai procurar os dois arquivos que você baixou O Lucky Block Behavior E o Lucky Block Resource Então você vai estar clicando no Lucky Block Resource, certo? Vai aparecer em uma telinha preta E logo após isso vai abrir o Minecraft Pocket Edition Dizendo que a importação começou E logo depois que a importação foi bem sucedida E assim que desaparecer a segunda pop-up Você pode voltar aqui no seu gerenciador E clicar no Lucky Block Behavior E vai acontecer a mesma coisa, galera Que a importação começou E logo depois que a importação foi bem sucedida E assim que a segunda mensagem sumir Você pode estar clicando em Opções Em Recursos Globais E aqui do lado direito Você vai procurar a textura chamada Lucky Block Vai estar selecionando ela E assim que ela aparecer aqui na parte superior Isso quer dizer que ela já está ativada E então você vai reiniciar o MCPE Para que funcione corretamente E logo após reiniciar Para estar ativando o Addons Também é super fácil Você vai clicar em Jogar Criar um novo mundo, certo? Vou colocar aqui no modo criativo E na parte de Addons Você vai clicar em Pacote de Comportamento E vai selecionar o Addons chamado Lucky Block Vai clicar no mais Ele vai passar aqui para a parte superior Isso quer dizer que ele já está ativado também E funcionando Agora é só esperar construir terreno Renderizar E começar a jogar aí a Lucky Block Galera, que está muito fera E você consegue estar jogando agora No modo Multiplayer Já que é um Addons, né? Então eu vou clicar aqui nos três pontinhos Na aba da espada E pegar aí o over spawn do porquinho, galera E vamos ver se eu vou ter sorte ou azar Vou colocar bem aqui, ó Vou dar uns hits Deixa... Meu Deus do céu Eu tirei redstone Vamos ver nessa daqui, galera Ó, vamos ver Eita, agora sim veio o sorte, galera Mas enfim Basicamente isso daqui é a Lucky Block A do Multiplayer para o MCP Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa aquele like, seu maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Escreva para estar recebendo os próximos vídeos Vai ser uns vídeos novos todos os dias Então escreva para ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando também O aplicativo do canal Basta instalar em seu dispositivo Para estar recebendo os vídeos assim que sair No mais é isso Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Fui!